Hoje nós viemos até Trindade para contar a história de um caso raríssimo no Brasil. Um drama que começou nos Estados Unidos e que mostra de um jeito muito forte o amor de uma mãe pelo filho. Eu já cheguei aqui na casa para poder conversar com essa família e contar para vocês por que chegou a esse ponto. Por que esse rapaz tomou uma decisão que pode levá-lo à morte? É, é Silvia, o pessoal em casa está pensando, nossa, que história é essa? É mais ou menos isso que vocês sentiram. Esse rapaz, ele decidiu deixar de viver, mas não é um suicídio, não é nada disso que vocês estão pensando. Vem comigo. A família está aguardando a gente aqui. Oi. Dona Edna. Dona Edna é o seguinte, tudo bem? Tudo bem. Dona Edna, que eu conheço ela desde criança. Fazia muito tempo que eu não via a senhora. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 10 anos. 10 anos. Dona Edna é mãe da minha melhor amiga, amiga de infância aqui de Trindade, a cidade a qual eu fui criada. E não só porque eu conheço a família que eu vim contar essa história, porque realmente é um caso que desperta a atenção dos próprios médicos, do judiciário que já entrou nessa história toda. Como é que está essa mãe hoje, esse coração de mãe hoje? Olha, é difícil de explicar, porque como uma mãe pode assistir um filho jovem, saudável, pedindo para morrer, se tem conformas e médicas e assistência para que ele recupere, saia dessa crise. Olha, ela está contando mais ou menos a história que a partir desse momento você vai entender. Nós vamos contar aqui o caso do Humberto Filho. É o filho mais novo da Dona Edna. Ele está hoje com quantos anos, Dona Edna? 22. 22 anos. Ele descobriu uma doença rara que, infelizmente, provoca a falência dos rins. E isso leva à morte. Humberto descobriu a doença aos 20 anos de idade, quando morava com o pai em Massachusetts, nos Estados Unidos. O pai, que trabalha desenvolvendo projetos para a Agência Espacial Americana, a NASA, tentou ajudar o filho, o levando aos melhores hospitais. Só que não adiantou muito. Fui diagnosticado com um problema renal crônico e, quando eu fiz os exames, meu rim já estava 75% danificado. Mas me falaram que a única saída minha seria a hemodiálise, que ia ficar bem difícil também. E aí o seguinte, ele descobriu em 2015 essa doença rara, que provoca a falência dos rins, e precisava imediatamente fazer hemodiálise. Tomou medicamentos nos Estados Unidos, você até entrou para a lista de transplantes nos Estados Unidos. Entrei. O que aconteceu? Não deu certo lá? Porque é um país tão evoluído, em que quase todas as pessoas são doadoras. Não, porque, na verdade, eu mesmo não queria. Depois de um tempo, eu tirei meu nome da lista, eu pedi para a médica e removê-la. Você pediu a exclusão do seu nome? Por que, Humberto? Ah, porque depois de muito... Eu pensei, né? Fiquei pensando, li muito sobre isso e vi que não era cura, que mesmo fazendo transplante eu não ia ter cura. Um desejo que é permitido pela lei e tem nome, ortotanásia, que é a morte pelo processo natural. Neste caso, pelo abandono do tratamento. Foi na internet que o rapaz descobriu todos os detalhes de como frear o que o ajudaria a viver. A ortotanásia é desconhecida por muitos, né? Ainda na internet mesmo diz que ela é legal, mas quase ninguém fala sobre isso. Sem a hemodiálise, bastante inchado, correndo risco de morrer, já que o corpo aguenta pouco tempo sem o tratamento, a mãe tomou uma atitude drástica. Decidiu, na justiça, pedir a interdição do filho. Olhei para ele como uma criança que está me dizendo, mãe, eu vou pular da escada. Mas eu me perguntei, mas será que ele tem maturidade para isso? Será que ele sabe o que é a morte? Será que ele tem noção da dimensão do que é? Então eu o considero imaturo. Na decisão, o juiz deixa claro que a mãe passa a ter autonomia sobre o filho para obrigá-lo a fazer o tratamento. O parecer final do juiz sai nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro. Eu não vim aqui tentar te convencer a viver, apesar de eu ter te pegado no colo, te ter pego no colo, bebezinho ali. Não é isso. Eu só vim aqui para tentar entender uma cabeça de um rapaz tão inteligente que tem uma chance e que está jogando essa chance fora. Tanta gente não tem essa chance. Você não acha? Eu acho, mas é por causa da dor mesmo, porque eu não aguento o tratamento. Eu tentei até fazê-lo por causa de pedidos de família, só que no final a dor foi maior. O que você sente, Humberto Filho, quando você senta ali na poltrona para fazer a hemodiálise, quando você olha para demais pacientes, que geralmente ninguém fica sozinho, tem outros pacientes ao redor. O que passa na sua cabeça quando você fica ali fazendo esse tratamento? Porque eu vivo apenas por causa de uma máquina. Sem ela, eu não vou ter vida normal. Vou passar mal, ter algumas semanas de vida somente. Viver como um escravo de uma máquina. O que você preparou para você conversar com esse juiz, para que ele dê a sua vontade? Primeiramente, eu ia dizer que viver não é uma obrigação, e sim um direito. Então, como eu tenho o direito de escolher, eu escolhi não fazer o tratamento. Eu também questiono a mãe. O que ela fará caso o juiz decida que Humberto tem o direito de negar o tratamento? Eu alertei a advogada, eu disse a ela, caso o juiz decida que ele tenha que ficar esperando a hora da morte, sem lutar, sem fazer nenhum tratamento, eu avisei a ela, você vai agora me tirar da cadeia. Porque, infelizmente, eu não vou acatar essa decisão do juiz. Porque, como mãe, eu acho assim, quando você está dando a luz a um filho, você faz tudo para ele nascer. E eu também posso fazer tudo para ele viver. Ai, gente, que difícil. Das fotos que trazem uma lembrança bonita, das fotos que mostram o garoto feliz, fazendo as coisas que gosta, mas que agora nunca mais vai poder fazer devido à doença. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, entre duas pessoas que se amam incondicionalmente, está essa mulher, que se mostra forte e que garante que essa luta só está começando. Eu converso com Deus 24 horas. Então, essa fé que me faz levantar, que me faz observar, que me faz ficar 24 horas assimilando tudo isso, ainda ouvindo Ele dizer, mãe, a senhora tem que aproveitar os meus últimos dias e a gente viajar. Vamos para Caldas, vamos isso, qualquer coisa de negativo. Não, não se preocupe não que isso é passageiro, logo tudo isso vai acabar. Não sei a gente avaliar realmente o que está se passando, nem porque eu estou tão forte assim, mas eu acredito que esteja assim porque eu ainda tenho muita fé em Deus. Amém. Amém. Amém.